Você sabia que a cada 24 segundos uma mulher é diagnosticada com câncer de mama no mundo? No Brasil, 60% dos casos de câncer de mama nos estágios 3 e 4 são diagnosticados tardiamente. E esse número aumenta para 80% se a gente incluir o estágio 2. Se informe sobre os sintomas e riscos da doença no site www.24segundos.com.br